Que malandro vai te alegar abaixo? Põe a pôr sentar! Não é nada disso! Sabe o que eu faço que os animais serem invisíveis retinam um bocadinho de perigo, verdade? Eu não razo, senhor! Açajados de piquete! Lá, prepara! Lá, prepara! Lá, prepara, bicho! Lá, prepara! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá o quê? Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Málsame! Não é málsame! Vou chamar, tá? Málsame, málsame! Está a ver os bichos que eu tinha aqui? Como é que você quer que eu vejo os bichos são só... !' Lá, lá!!! Lá, lá... Lá! Lá, lá! O que é que eu posso agora? O que é que eu posso agora aprender a ser? Chiu! Chiu! O que é que eu posso agora aprender a ser toda hora nisso? O que é que eu posso agora? Caramba, cara!